Música Ora, boas pessoal, aqui quem fala é o Puto K, pois sejam bem vindos pessoal Aqui é mais um vídeo daquela que é a nossa série de paladins pessoal E hoje comigo tenho ai o meu companheiro do costume, o Chico O não Chico, o Diogo e o Chico O Diogo, peço desculpa tenho que editar esta parte Já ai o epic fail Já tenho que pôr ai a imagem é preto e branco que eu ontem descobri como é que eles faziam isso Já tenho que pôr ai o epic fail Vamos reformular pessoal Hoje tenho ai comigo o Diogo, desculpe lá Diogo Os deuses estão assistindo Nosso sangue está rushando E o hunt, está pronto É por cada do fim de semana e pronto E pronto E pronto Ah mas ele deve ter esquecido Mas a gente também só vai abrir Se a gente for Eu não sei se eu vou a Nazarece não Porque acho que é lá Futebol de Pará E parece que vai lá jogar Portugal A seleção A Acho que é um torneio que vai haver lá que é entre seleções Mas o que é a Ana? Ah é acho cheisinho É a A 3 2 1 Let the battle begin É a gente também deve ir logo a seguir a jantar Epa não sei é pois é isso eu não sei Se vou tipo a softman Foda-se Langué Ah é o Victor E o Lula Só podia ser A memória joinha O que é que eu fiz porquê? O que é que eu estou a jogar agora? Eu não vejo os inimigos aqui Atacado! Tão Zé Eu vejo a minha arma Eu não matei ninguém, eu não vejo ninguém aqui em cima As lindas, não se restarem Não ainda Eu não posso Não ainda Eu não posso O bombking aqui não dá O bombking no outro é que é melhor No outro mapa é melhor Porque neste mapa tem muitos flanks Os gajos de tiro de armas É ser mais fácil Um gajo com bombas está lixado Este bombking é bom Em um terreno mais plano Não tem tipo Não tem cena para os Fonix Não tem Não tem Não tem Não tem Mas acho que estamos a ganhar Deixa ver Estamos a ganhar Vamos por aí Eu também Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem O que é aquele do branco? Não, o branco é o Groover, só que tem uma skin A gente também tem na nossa equipa, só que é normal este tem uma skin Só que as skins gostam de mim Ah, ela fugiu Já está, já morreu Já foste Olha o Groover O Groover, o Groover O que é que você já sabe, onde está o Groover? O que caralho? Ai, eu já matei 3 vezes que... Ah, esta bombinha é assim Oh vida, está na minha vida Eu lembro agora E aí Agora estou a abrir agora E aí, tem essa que abrir Caralho, se não me engano mano, não é nas peritos que eu quero É lá para a perder, para o meu centro E aí, agora estou a abrir E aí, isto agora não estou bom Não está a bater bem Desabate Já que sobrou, e aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá A recuperação total aí A recuperação total aí Ah, mas já tem uns abates para quem tinham só o ano Ah, não Estou quase a apanhar Ah, não Estou quase a apanhar E o Indra Não, não, que eu morri também Não, 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 não E eu não usei o Ultra. Se eu usasse o Ultra, eu matava mais gente, eu não usei. Ah foi o Vitor. Mas foi o Vitor, ah foi o nosso. Ah pois. Ah eu quero usar o Ultra do Vitor. É sim, o Ultra do Vitor é bom. Assim neste caso, porque estavam todos juntos, se tivessem tipo só um ou dois agora não iam usar. O meu não, o Ultra do Bomb King é tipo, ele transforma-se em uma bomba e começa a rolar. E se tu carregares no botão de atirar ele explode, ou seja, onde tiver boés também morre. Isso também vejo. Mas como é que é, mais um? Agora o barulho ainda dá. 7 minutos ainda dá. A gente depois faz um corte, se é necessário. Se tiver muito tempo aqui à espera. Olha subi de nível, nível 12, bem podre. Mas ganha um baú. Oi? Bora lá. Não foi muito tempo à espera. E mas não se esqueçam que amanhã vai sair a entrevista com o Duarte do canal Brincão Constrói. Aí no KTV, amanhã vamos ter a primeira entrevista com o Youtubers pessoal. Não se esqueçam de passar aí no canal amanhã porque vai sair a entrevista com ele. vai ser bastante importante ouvir a história do Duarte e vão ficar a conhecer um pouco melhor. Por isso não se esqueçam de apoiar aí e passar no canal que a entrevista vai ser gravada amanhã. E se calhar sai no mesmo dia. Vamos lá ver como é que vai correr. Customize o teu campeão. Por isso fico a contar com vocês pessoal. Olha a gente também temos o Rockles na nossa equipe. O Rockles ou Rockles ou o cara assim. Eles tem uma Sky. Um bocado lixado. Tem o Drogus e se não. A Tyra, mas também temos o que é o Victor. Vai ser engraçado. Este é diferente. Este é naquele que eu estava a dizer. É na terra primitiva. Acho que só tem dois de Chacina. Acho que é só dois coisas. Acho que é só aquele da neve e este. Este Chacina. Este coisa é bom King e é bom para ele. Está um pouco louco. Mas hoje até está muito mais. Ontem devia ter ido às piscinas. Estava lá a Galvarito. Nas piscinas. Nas piscinas da Linker. Devia ter ido. Estava lá esta. Acho que também estava aquela Mariana Cadota. Aquela do lado dos pédios. Bem, mas estamos aqui a desviar do assunto. Já não está foda no jogo. Não te esqueces de estar a gravar. Mas elas não viram o meu canal. Por isso. Bora lá pessoal. Agora esquecem daí as outras coisas. Pois. Já estás a desviar muito. É. Já está a desviar. Ih porque não tens sobrancelhas. Ah deve ser por causa do. Deve ser por causa do. Deve ter posto em médio. Os gráficos. Ou em low. Deve ser por causa do. Não sei o que custo. Isso então se calhar para diminuir os. Está bom assim. Não assim. Para mim está bom. Está ótimo. Está mais rápido. Quanto mais rápido do melhor. Ah mas já aparece. Já aparece. É por causa de ter sido. Não tens. Não tens. Se consegue ter a edge. Não se nota muito. Ah opa. Já começa. Ah. Boa. Já venha. Boa. 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 Pois é. Ah a sério. Nossa fuckers. Não vai lá a luz. O cara do Shaolin dele. Estou vendo que eles estão... Fogo a sério? 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 Obrigado! Onde está o Sholin? Ah está ali Já morreu, já morreu Fogo a sério Desculpa lá O Rubio está aqui Não sei O deles ainda estava a dizer qualquer coisa Afinal, não Eu já o matei Ah, o nego já me matou também Vamos Vamos Estamos a perder Que é o nosso Raças A giga não A sua força te falha! Oh Zé, está quieto Manel! Zé Manel do caralho! Zé está usando a defesa! Enem, o doble kill! O chale é enorme! Oh Zé, oh drogas, está quieto! Estão trabalhando contra mim! Oh Zé! Oh que bom trabalho! Tudo dentro do escudo te protege a gente! Caralho! O Frodo é melhor para isso! O Rooks não é tão... O Rooks é mais para ele do que os outros! Ah! Caralho! Caralho está quieto chalinho! Filha da puta! Calma, calma! Caralho está quieto! Mas aí a passear o Rooks! Estás vieses para aqui a passear o que? Vieses para perder os seus pontos! É o bombo que tem esta merda! Mora muito tempo a carregar as bombas! É isso é o... Olha, já o Rooks não sei qual usa o especial! Não sei qual deles? É que nem vão lá para dentro! Nem vão lá para dentro! É uma merda! Não sei qual deles! É que eu disse matar o Rooks! É que eu disse matar o Rooks! O outro Rooks! Não dá para nada! É que eu disse matar o Rooks! É que eu disse matar o Rooks! É que eu disse matar o Rooks! Ah mano! Vão lixar! Meu porra! Estou a matar um! Vou matar outro! A gajinha mata-me por trás! É! É! Má porco! É! Estou a ver um! É! É! Eu vi o Rooks no Rooks! É! Para sério! Fogo! Até mete raiva! É! Oh! O Shalding vai usar esse Rooks! É! 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 O que é isto? 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 Enemies double kill Your sight kills you Enemies rampant Ah não mano Ah sim vamos perder O que é isso? Vamos por isso Mata-o! Mata-o! Tu já era bastante tempo para brigar dos salinos! Corre! Coop rap pessoal! Coop rap! Defeat como? Então já estavam pessoas lá dentro! E a gente cobrou! E eu tipo não devia valer! Enquanto a gente estivesse lá dentro a gente devia ganhar não eles! Tipo estávamos 3 de nós! I don't have to go! Isto devia ser como um cerco! Enquanto não tivesse lá ninguém no carrinho tipo não andava! Há aquela cena promulgação! É que dá um tempo! Isto devia! Então já estávamos lá dentro! Não devia contar para lado nenhum! Não contava! Ficava empatado! Sim! E pronto! Está bom sim! Está bom! E pronto pessoal! Espero que tenham gostado! Já sabem! Deixem o vosso like! Comentem e partilhem! E Diogo desperta aí na malta! Fica bem pessoal! Até o próximo vídeo! Pessoal! E passem aí nos links na descrição! Utilizem o meu código! Para comprar através! Através! Da Oro Escola! Pessoal! Usem o meu código! Para terem 20% de desconto em toda a loja! E até ao próximo vídeo pessoal! Vamo-nos por aí no canal! E fui!